Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um flagrante foi feito por um morador de Cabo Frio na manhã desta quarta-feira, dia 22. Por volta de 10 da manhã, enquanto ele caminhava pela rua Maestro Clodomiro Guimarães Oliveira, na passagem, acabou presenciando um poste que estava em curto-circuito, explodindo. Conforme imagens, inicialmente apenas faíscas estavam saindo do local. Para o denunciante, a situação em si já era perigosa, mas piorou. Em determinado momento, o poste explodiu. Poucas pessoas estavam na rua no momento do incidente. No entanto, a situação assustou, até porque casos como este podem provocar até mesmo incêndios ou choques. A Enel, responsável pela distribuição de energia na cidade, respondeu em nota. Abre aspas. A Enel Distribuição Rio informa que uma equipe da distribuidora finalizou os reparos no poste mencionado e normalizou o fornecimento de energia para clientes do entorno, por volta de 14 horas do dia 22. Fecha aspas. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 E também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br